Olá meus amores, hoje estamos aqui em mais um vídeo e bom galera, no vídeo de hoje eu tô com o Nudo Sobral e tô com o Macena também Porque hoje a gente vai gravar um vídeo de meu melhor amigo vs o meu crush E aí, quem que vocês acham que vai ganhar? Eu tô achando isso aqui muito injusto porque o Macena conheceu ela há 7 anos e eu conheci ela há 2 meses Mas ok, vamos jogar, vamos ver Fazer o que, né? Fazer o que, óbvio? Bicho, cara de pau, velho Galera, eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo quem que vocês acham que vai ganhar Por quem que vocês estão torcendo? Se é por ele ou por ele Eu tô torcendo pelos dois, assim, os dois me conhecem muito Pelo menos eu espero isso, né? Senão vocês não me conheceram, eu vou ficar com raiva Então já vai deixando muito like aqui no vídeo, se inscrevendo aqui no nosso cantinho e ativando o sininho das notificações Tudo também tem canal, vai tá aqui nos cards E o Instagram de todo mundo vai tá aqui na descrição Então, bora começar o desafio Vou aqui no meu bloquinho de notas Eu tô aqui preparado pra ganhar Primeira pergunta Qual que é a minha comida favorita? Calma Tu come tudo, bora Calma Essa daí é das antigas Só pode ir em uma, viu? Cadê, bora? Pizza Olha isso aí Ele acertou Como é possível, boy? É a minha comida preferida? Não Como é possível o quê? Como é possível, boy? É a minha comida preferida? Então tá 1 a 0 pra uma cena Vou ganhar, já percebi É, então Eu ia botar no PC, hein? Botar isso, só que eu falei Essa daqui é a pergunta mais fácil Tu não soube a minha comida favorita Eu ia botar isso, só que ela Ela tem o problema de alergia a glúten Como é que eu ia colocar um negócio que tem glúten? Mas ela não tem mais Naqueles dias que eu comeu 4 pesos junto com ela Não foi? É, mas é Vai, calma Você tá errado, cara Eu sei Você não é um bom Percy, viu? Vou ter que trocar de Percy Se continuar desse jeito, não vai dar não Minha cor favorita Meu Deus do céu Me quebrei todinho com isso Ele vai acertar, boy Se ele acertou o estilo, um minuto Não, tem que... Ô, minha gente Como pode isso? Vê Eu conheço uma cena há mais tempo Só que Dudu, ele convive mais comigo Tipo, ele tá aqui na minha casa todo dia, praticamente Uma cena eu quase nunca vejo com ele Então, assim Qual que é a probabilidade? O tempo ou a frequência? Eu acho que a frequência é o tempo que eu vejo com ele Porque eu nunca vejo com a cena Se for essa coisa, hein, boy Isso aí Ah, tá, tu pode ver Não, boy, se... Os dois erraram Ah, pelo menos isso, né? Pelo menos isso Azul? Não Ô, mano Eu sempre digo Minha cor favorita é azul Olha aqui pro quarto Vê se você tem outra cor Tem Tem rosa Rosa, amarelo Rosa é quase nada Tem muito azul Rosa, eu fui mais perto Fui mais perto Ela não tá usando preto Então eu fui mais perto Era pra ser meio ponto pra mim, né? Era pra ser... Não, não Não é minha cor favorita Não, não é minha cor favorita Não, mas eu posso usar O cabelo dela é preto Próxima pergunta E não, na moral Eles não acertaram essa, minha gente Meu Deus Não, não, não Agora eu ganho, boy Vai Qual a data do meu aniversário? Aniversário, puxa Certeza que Sai, boy Não, olha Me quebrei de novo Que mês é esse? É o mês que tu acerta Não É sério, que mês é? Olha, é 2, é 2, 1 Mesmo Isso daqui é um 0 Isso é um 1, Larissa Foi porque eu ia botar outro número só aqui E depois eu botei Ele acertou Eu nasci dia 16 e não mesmo tu colocou 13 E do 10, óbvio Do 10, ele colocou 13 e do 10 Do 11 Do 11 Mota a mão da câmera aqui, galera Do 11 Gente, eu tô dessa opção nada Já tá me arrependido de gravar esse vídeo Porque nem o maior amigo, nem meu crush me conhecem Mas que tu tá arrependido? Eu já aceito 2 perguntas de 3 Ele não aceitou nenhuma Torvinha Ele que dá um torvinho Próxima pergunta Meu maior medo Essa é fácil, minha gente E aí? Não, essa é muito fácil Se vocês errarem Não, mãe Eu sei se eu maior medo Se tiver errado aqui, não é possível não Eu sei se eu maior medo Será que ele sabe? Eu sei, mãe Sai, sai, sai Eu sei se eu maior medo Eu convivi com você Em outras eventos aí Eu sei se eu maior medo Só É, não Aí tem o medo desse não Tem o medo desse não Eu posso ver Ele que não pode Não Se não for, boy Eu escrevo Demora Um texto do caramba Pra perder Um texto do caramba Pra perder Perder quem você gosta Sua mãe ou seu pai E tu? Ladrão Mano Ó Tipo assim Isso aqui é óbvio Todo mundo tem É, isso daqui é óbvio Coloca o outro Coloca o outro Não, coloca o outro Eu acho que ele perdeu Ele perdeu Não, o que? Tu também perdeu Só assim Por quê? Porque não é isso não Com certeza O que é agora? Ah, tu tava no... Não, ei Mas isso aqui é porque isso aqui Eu falo sério É porque tipo assim O meu maior medo é o maior Eu sei o que é Onde ele tava achando Se o filho de terror Coloca aí Coloca aí Coloca aí Coloca aí Se o filho de terror Tivesse isso Sim, aí eu vou deixar Vou ter que mudar Se tu quiser Não, deixa esse aqui Deixa esse aqui Se não fosse o meu nome Ah, se for assim Eu tenho um também Não, mas já viu o meu Não, óbvio que não Se for assim Ela tem aqui também Que ela tem medo De ser um interrompente Eu vou ter medo Que aconteça também Vai, então bota Vou botar Bota Vou botar Tô esperando Calma, calma Calma, deixa eu pensar um pouquinho Ih, pelo amor do meu nome Tem, bicho É Você vai ver Ela falou Ela falou isso pra mim Quando eu chamei ela pra assistir Me enterrou Ela falou que eu queria um filme Com isso E com outra coisa Só que eu tô esquecido Deixa eu só lembrar aqui Eu acho que era esse aqui Dois mil anos De dois É Espírito, né? Serial killer, né? Ele aceitou de novo Bom, você disse que não gostava Eu não tenho medo de Espírito E por que tu falasse Que não queria filme de Espírito Nem nada? Não, eu disse que Poderia ser um filme Que não tivesse Serial killer E nem Nem boneco Eita, verdade Espírito poderia ser Eu não tenho medo Verdade Mano, é sério Tu não acertou nenhuma Ainda bem que eu não tenho medo de nada É só do pai dela Só do pai dela Não acertei nenhuma, não Não, vai Vai Não, agora eu acertei Tu tá acertando pro Dudumi Tu tem que ganhar uma Vai, eu confio Eu confio Você me conhece Eu vou ganhar agora Sou um 15, né? Não sei Eu vou ganhar agora Eu vou ganhar agora Na moral Esse bicho é muito Agora essa é fácil Qual o lugar que eu quero morar? Essa é muito fácil Se tu errar Essa eu paro de falar contigo Pela dica Não para, pelo amor de Deus, boy Não para, pelo amor de Deus Eu tô indo vindo em dois lugares Ah, calma Minha gente Dudu não acertou uma Uma Eu já acertei treino Que eu fui quatro Eu já perdi a tinta É isso eu acho, boy É Por que tu é assim, Dudu? Por que tu queria morrer em São Paulo, velho? Calma Porque todos os meus amigos são de lá Eu amo lá Lá é incrível É Eu amo o povo que é de lá Não, eu não gostei dessa brincadeira não Eu vou brincar de outra coisa, sério Na moral mesmo Não, 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 é sério Vou brincar de outra coisa Calma, já vai Vai perder Já tô perdendo Mas ainda tem Dez perguntas da pastora Tem muita pergunta Não, não, não Agora eu tenho que ganhar Não, não, não Não, não Acertei não, por favor Eu tô torcendo por você Por que eu tô torcendo por ele? Por que, é Porque tu quer ver que ela Por que? Não, porque Tu, tu não É o melhor do que o dela Ih, c**** Eu sou o preço dela Deu de c**** Vai dar uma amiga Qual o meu gênero de filme favorito? Bicha, tu sabe isso Como é É mentira, mãe É mentira, mãe Ó, Jesus, boy Tu não sabe? Não Calma Se tu errar essa Não errar essa não Essa tá fácil Vai, vamos Pensa Engraçado Tu risco Deixa eu ver aqui Tu é muito comédia, Dudu Poxa Poxa Eu escrevi Tu colocou o que? Errou Errou feio Errou muito feio Quem acertou? Quem acertou? A primeira tem que ter Tu acertou mais ou menos Mas vai É comédia romântica Ah, mas tem comédia Ganhou um ponto, né? Não, ganhou um ponto Bichinho, ele não acertou nenhum Mas eu não deixo de acertar A outra, gente, eu tô tentando da turma nenhum Nenhum que é, bicho Tá, quantos pontos eu? Um que vai por 10 Por quê? Porque o que vale por 10 Se eu botar um zero do lado Fica 10 Galera, aí, ó Torcida do Dudu Comenta muito E torcida de uma cena Tá difícil, tá difícil, galera Na moral, tá difícil Mas vou tirar de letra isso aqui rapidão Qual o tipo de música que eu mais gosto? Vai, são duas essas São duas Tem que acertar as duas Se for só uma, não vale Não, mas são duas Tipo assim, eu sempre tô escutando Sempre Ah, mas é só uma Não, tem que ser as duas É mais difícil, né? É Não, tô só, viu Brega, funk e funk Brega, funk, trap ou rap Errou Ele acertou Olha aqui a minha playlist Eu vou mostrar pra você Ah, então não tem trap, não Tenho, mas eu tenho mais funk E por que você só escuta trap comigo? Por que tu gosta de trap? Ela tá acostumado com a fã Não, bora Você tem que escutar o que você gosta Funk, funk Brega, funk Funk, 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 funk É que é música não sei o que Brega, 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 brega Tá vendo, cara? Já perdi a escuta Gente, Dudu errou essa Tipo assim, eu sempre tô escutando música com ele Sempre tô dançando música com ele Não, mas é, ela só tá escutando música comigo Mas só a música que eu gosto Como é que eu vou saber a música que ela gosta? Mas você sempre grava a vida de... Baleia foi Então, tem emprega funk aqui, bicho Tem emprega funk, era o meu ponto Não, eu disse no começo, antes de vocês acertarem Mas tá muito fraquinho, tudo Tá muito fraquinho, isso, na moral Eu vou esperar mais de tudo Então Bora, bora, louco Que eu quero ficar o BSM daqui pra quebrar tua cara Que eu tô ficando estressado Bora, bicho Bora, Larissa, pergunta de novo aí Pronto, essa daqui, se tu errar Eu nunca mais olho pra tua cara Não fala isso que me deixa nervoso Qual que é o meu esporte favorito? Qual que é o meu esporte favorito? Ah, não Desenha essa por favor, nem escreva uma palavra, eu só desenho Desenha então O desenho é o melhor ganha Bora, o desenho é o melhor ganha, né? É, todo mundo já sabia essa O melhor desenho é o ganha Deixa eu dar aquela Bota no modo rapido Não, vale, bota o óculos Tá me chamando de cego? Que é o médico Na moral, vai ser o filho desse aqui, eu mudo meu nome pra... O Valdo Scalosca Senhor, 2 a 10 Tá parecendo a tortuguita Cala a boca, para de desenhar e olhar no desenho, senão eu fico nervoso Eu tirei o meu, vai, 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 vai Que é bom que eu quero ver tu perder Volta Deixa eu ver, deixa eu ver O que é isso bicho? O esporte favorito dela é futebol de mesa Não, esse é futebol Gol, gol, a bola Ei, eu botei aqui ó 11 jogadores, o goleiro 11 jogadores, o goleiro O pé dela chutando Isso aqui é um futebol de entrevista Tá chamando ela de entrevista Não, o pai do desenho tá feio Ah tá Galera, aqui tá muito melhor, o goleiro Tá muito melhor Gente, eu preferi o Dudu Eu também preferi o meu Gente... Tem que dar um pouquinho mais pra ele, mas tá pensando Olha, a pergunta A pergunta era qual é o meu esporte favorito Os dois acertaram Então, dois pontos Então, nada A gente falou antes da gente desenhar Que quem fosse o meu desenho melhor ganhava Ele fez um futebol de mesa É, o Dudu, Dudu tá melhor Óbvio que tá melhor, eu sou desenhista Quando ele tá melhor Mas tá bom Não tem problema não Só dois pontinhos Eu não quero Só dois pontinhos Acho que já perdi as pontas Três Três no máximo Três no máximo Quatro no máximo Não é quatro? É quatro produtos Eu não sei Pô, vou vocês ponderem Eu já vendei as pontas Minha matéria Favorita Posso desenhar essa aqui? Gente, eu tô achando que o Mascena Ele gosta de embassacrar um pouquinho, né? Não é Mas é do mal Mas é do mal Ih, tu ainda não fizesse nada Calma Tá, bicho Tava Dudu, é sério isso? Calma, calma Eu sei sua matéria favorita Só tô deixando ele ganhando Gente, o Dudu tá tão nervoso Que ele perdeu até o raciocínio Mas o Dudu sabe qual é a matéria favorita da Lalara Ai, todo mundo sabe essa, galera Essa é fácil Você tem que acertar essa Eu convido quando ele erra Minha Ai, que preguiça Meu Deus, vocês teclam Ele acertou? Então acertasse Provavelmente Acertou Eu botei isso aqui, ó Ciência de boi É qual? Qual é a matéria dela? Dudu, mentira Não é muito bom É porque eu mais, menos Divisão e implicação Como pode, véi? Todos os stories da Larissa fala isso, Dudu Tu não tá assistindo as histórias da Larissa, não, Dudu Eu presto Ciência é a que eu mais odeio Não, você mais odeia geografia É não É sim É sim? A senhora que essa é a minha e a dona moça Tá Dona moça Até eu não tô sabendo, né? Eu sou a mãe e tô sabendo Não é Ela mais odeia geografia Agora como ela estudou com o Dudu Ela começou a gostar de geografia, tá? Eu sou um cara muito Mas ela odeia geografia, gente Duas partes do corpo que eu mais gosto nas meninas Do corpo inteiro Hummm 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 Essa tá fácil, né, gente? Tá fácil, hum Tá fácil, eu acho Acho que o Dudu não vai gostar de responder essa carinha É É duas, tem que ser duas, não pode ser uma, não Já pensou se tá uma pela onde eu não tô aqui Aí É melhor acertar as duas Tá bom Depende Porque tipo assim Ah, depende Depende, chato Porque é Bicho, se tu Bicho, não é possível que tu saiba essa não, ué Não, é sério Na moral mesmo Tu já fizesse? Já fiz Mas, né, não Se tu acertar, eu vou ficar Não, sai Eu já fico, deixa eu ver O que que é o teu? Cabelo e boca Tipo, barra sorriso Sorriso e tal E o teu? Eu botei rosto, o rosto faz parte de tudo Sorriso e tudo Não, não pode É completo, é um kit completo Não pode rosto Não, porque pode, é um kit completo É a parte do corpo Não pode, não É a parte do corpo É a parte do corpo Se for assim, ele coloca rosto e tronco Aí se montar perna, montar dedo só é Dentro, pé, dedão E aí? Rosto é rosto, panturrilha, coxa, tá ligado? Tem que ser assim É parte do corpo É parte do corpo Ah, então faz essa pergunta, eu não sabia não Então faz outra Qual seria ela, agora ela vai responder Qual seria a parte do corpo dos meninos? Cabelo, sorriso Acertei Ah, infelizmente não tava valendo É, mas a pergunta não tá valendo, tá gente? Infelizmente Esse é um ponto que marca para o massacre de Deus Pronto, então vai ser só uma Essa pergunta vale 10 pontos, bora Não, 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 não Não, vale só uma Vai ser essa mesma pergunta Só que ao invés de ser duas partes Vai ser só uma parte Tá ligutando não Mas você já respondeu? Mas é a principal Quer botar para a falecida 50 pontos, não Essa pergunta Ele não vai ganhar de qualquer jeito 50 pontos Bora 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 E dessa daqui eu vou até agora Gente, vai encerrar agora Quem acertar agora vai ganhar isso, hein? É, é Mas então Do caso Vocês vejam aí Quem foi que mais acertou Mas agora é valendo Final Larissa bota a pergunta rárdia Mais difícil de todas Que nenhum dos dois vai saber Ah, eu não me enchei Bora Larissa Eu quero ganhar logo 50 pontos vai ser meu Tenho certeza absoluta Você acha que tá 50? Eu vou ficar com 60 pontos, certo? Bicho chato Na moral, é muito chato Não, esse vídeo tá muito chato É sério É chato pra tu que tá perdendo, né garota Garoto Garoto Eu tô pensando aqui numa pergunta Mãe, eu vou aí pra tu me ajudar Vai O que mais me encanta em um menino? Personalidade e uma parte do corpo Porque tem cabeça? Não, tipo Cabelo, sorriso, barriga, perna, braço Certo, vai, vai E a personalidade é tipo Fidelidade Ser legal Ser engraçado Dançar Jogar bola Tá, então beleza, vai Vai, vai, vai Parece que eu vou levar os 50 pontos Vamos esperar uma cena aí Vamos esperar uma cena, né? Lembrando, gente Que o Dudu Ele tem 90% das características E o Marcena Também Tem, zero Oxi Vamos logo Vai logo Vira esse negócio Também Tanto é que ela lá tem amizade com o Marcena O que? Uns 7 anos mais ou menos Não, eu tenho que falar primeiro, é Vai Ele botou 3 A personalidade é ser fofinho Tipo Falar comigo Não muitas vezes Só que falar comigo uma vez no dia Mandar figurinha Mandar coraçãozinha Então isso eu acho que eu meio que acertei Porque eu botei E a parte do corpo É o cabelo Eu botei cabelo E honestidade e barra sinceridade E tu? Não, eu acho que eu acertei na primeira Não, você colocou bem Eu botei ser companheiro e sorriso Não, ser companheiro Não, ser companheiro Óbvio que é E como é? Ser companheiro anda junto Então eu ganhei 50 pontos Não, tu não ganhou nada Eu botei cabelo Eu botei cabelo Não, mas aí você só acerta um Então é meio ponto Ganhei de 3 de qualquer jeito, hein garota Chega na tela Dudu Eu não acredito, véi Como é que tu quer ser meu crush desse jeito? É bem que meu pai disse, gente Você tem que conhecer mais Larissa Pra vocês poderem começar a namorar Tá vendo? Foi assim, eu já podia É brincadeira É brincadeira Caramba Vai ter uma briga Vai ter uma briga Vai ter uma briga Que nó escroto, hein na moral Então gente, esse é o vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Eu gostei deles dois, o duelo deles E... Vai ter uma briga Vai ter uma briga Não sei Não sei Agora o negócio vai ficar doido do seu lado Pro meu? Pro dele Pro meu canal Pro dele Pro meu lado Vai fazer pro meu lado Como, Dudu? Tá errado Como? Vai ser Larissa contra a sua melhor amiga Ai, ele vai se lascar a toninho Ah não, minha melhor amiga, né? É, então beleza Ele não vai tá Quer dizer que ela lá vai se... Não, não Ainda bem que você foi mal no meu Eu sabia porque eu não tava gostando com você Tava gostando por ele, então Sério? Sério Então É brincadeira, garota Sai, sai, sai Brincadeira, DuduSol, bro Não, bom Então, meus amores Esse é o vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Já vai deixando muito like Se inscrevendo aqui no meu canal E ativando o sininho das notificações Me sigam lá no meu Instagram O vencedor Luiz Marcena Com 3A Underline O Perdedor Sigam aí o galera Underline Dudu Sobral O Perdedor não O vencedor Porque ali não tem um prêmio maior que é Lala, né? Ele também tem canal Que vai tá aqui nos cards, galera Então Se inscreve muito no canal do YouTube Segue lá, galera E o meu arroba é Larissa Flora Underline E o meu canal é esse aqui Então Se o botão está vermelho Clica pra ele poder ficar cinza E você se inscreve aqui no meu canal É nóis Tamo junto Amo muito vocês Tchau